E para falar sobre liderança operacional em tempos turbulentos, convido o Paulo Leônidas, professor de MBA na Live University. Seja bem-vindo, Paulo. Tudo bem aí, Noura? Como é que está todo mundo? Tudo em ordem aí? Tudo ótimo, te ouço bem e te vejo bem também. Ótimo. Bom, já posso compartilhar minha tela? Como é que nós vamos fazer? Maravilhoso. Já pode compartilhar a sua tela aqui. Então tá bom. Eu vou compartilhar minha tela e já vou aproveitar para fazer a minha apresentação. Não trouxe nenhum slide falando de mim. Assim que você estiver vendo, por favor, me avisa para a gente já começar mil por hora aí. Tá aparecendo já? Opa! Foi? Noura, não estou te ouvindo. Não sei se já está tudo em ordem para a gente começar. Oi, Paulo. Está tudo certinho por aqui, tá? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Leônidas. Na verdade, hoje eu estou aqui como quase um estranho no ninho, né? Um fórum de RH e eu sou engenheiro, sou da área de supply chain e vim aqui dividir com vocês um pouquinho desse momento que a gente vive, né? Como é que a gente lidera uma operação, essa liderança operacional em termos bastante turbulentos, né? Como a gente está vivendo. Claro que turbulência é uma coisa que a gente, em operações, já está acostumado a viver, queira por mudança de cenários econômicos, mudanças que a gente tem constantemente enfrentado, principalmente no Brasil. Mas é lógico que esse agora é um momento completamente diferente que a gente vive. Nós vamos falar um pouquinho dele aqui. Então, eu sou um executivo de supply chain. Nem hoje não estou representando aqui a empresa onde eu trabalho. Eu estou, na verdade, conectado muito mais representando a Live University nos três níveis que eu atuo aqui na Live. Eu sou professor de MBA aqui na Live. Eu sou o coordenador de MBA de supply chain. Então, cuido de toda a questão da curadoria do conteúdo e, obviamente, na formação dos professores. E eu sou o presidente do Instituto Brasileiro de Supply Chain, que é o conselho, na verdade, que também norteia as ações dentro de supply chain da Live. Então, o que nós vamos conversar aqui um pouquinho é um pouco desse um ano e meio da minha carreira também, mas, principalmente, daquilo que eu absorvi das informações que vieram dos alunos, dos meus pares professores, dos outros diretores de supply chain de mercado. Então, é uma visão um pouco mais geral para falar um pouco de operação no dia a dia. E o que é importante trazer para vocês é uma coisa que é legal a gente falar um pouco do supply chain. Então, o supply chain, o que ele é o supply chain? Ele é um end-to-end que conecta desde o nosso fornecedor até a entrega do produto, do ponto de venda ou o serviço que a gente está prestando. Então, é toda essa cadeia de planejamento e operacional. E uma coisa legal para dividir com vocês. O supply chain, a missão do supply chain, na verdade, é o que? Proteger a estratégia da companhia. E aqui eu coloquei um destaquezinho no seja ela qual for. Por que eu digo isso? Porque é óbvio que quando a gente entra num cenário turbulento, às vezes aquele plano que a gente tem de médio e longo prazo, aquilo que a gente desenhou como estratégia, acaba ruindo para a gente ter que tomar decisões para o negócio sobreviver a essa confusão, a essa tempestade toda. E esse é o papel do supply chain. Proteger essa estratégia. Transformar aquilo que a gente tem como visão na operação do dia a dia. E aí, uma coisa que eu não paro de falar e acho que serve para todo mundo, é entender uma coisa. Eu escuto, quando eu vejo os conteúdos das trilhas aqui, a gente fala em modelo híbrido, home office, trabalho e tal, a verdade é que nós não estamos todos no mesmo barco. Ou seja, cada família, cada indivíduo, cada tipo de negócio passou por uma transformação, uma dificuldade diferente ao longo desta pandemia, ao longo desse tempo turbulento que a gente ainda está enfrentando. Então, empatia é o nome do jogo. A gente tem que entender. E por que eu digo isso? Porque as operações praticamente não pararam. Os centros de distribuição são poucos aqueles que fecharam por conta da pandemia. Então, enquanto um grupo acabou indo para casa, trabalhar de home office e tudo mais, um monte de outras pessoas para fazer os negócios continuarem a girar, continuaram trabalhando. Fornecedores em fábricas. Vocês viram a explosão do e-commerce. Então, esse pessoal não parou. Então, o que acabou acontecendo? Muitos deles tiveram que passar por novos protocolos de segurança. Mas antes disso, o que é uma coisa interessante? Eu disparei para esse período turbulento que a gente vive, eu resolvi separar alguns ícones que são importantes, que talvez definam até a fase que a gente vive de cada um desses negócios. O primeiro é uma mudança de mindset que a gente teve. Antes da pandemia, todo mundo falava muito de headcount. Headcount. Contagem de gente, a estrutura que a gente tinha nas operações. Claro que isso mudou. O protocolo de segurança, os cuidados, a proximidade que a gente teve com todas as operações. A gente sai de um conceito de headcount para um conceito de heartcount. A gente cuida de verdade. São os corações, as famílias ligadas às nossas empresas, aos nossos negócios, para a coisa não parar. Então a gente se preocupou com a família dos colaboradores, a gente se preocupou com a vida dele, com o cuidado dele e por aí vai. Depois veio a era do uso de máscara. Quando a gente começa aquela retomada, vamos dizer assim, a primeira parte da retomada após aqueles primeiros dois, três meses de susto, quando começou a pandemia, vem a questão dos protocolos. Acho que a máscara acabou sendo um grande símbolo para isso. E agora nós estamos vivendo uma discussão não menos importante ligada à vacinação. E vocês com certeza estão vivendo isso nos níveis hierárquicos das empresas de vocês, de gente com falta de informação, uma discussão grande sobre vacina ou não vacina, o surgimento dos sommeliers de vacina, quero essa, quero aquela e tudo mais. Então nós estamos vivendo ainda essa segunda fase da retomada, porque a pandemia não acabou, da vacinação primeira dose, segunda dose, manutenção dos protocolos e por aí vai. Muito bem. Então quando a gente fala para a operação, a primeira coisa que aconteceu é, o pessoal da área administrativa, muita gente tirou e botou em casa. Então TI trabalhou muito para VPN funcionar, compra de notebook, notebook quase sumiu, era uma categoria do computador pessoal, estava quase parando de vender, porque a gente só tinha o corporativo e de repente explodiu. Vocês imaginam que teve bancos com 50 mil funcionários que da noite podia levar as áreas administrativas para casa. Então foi uma loucura a questão de comprar isso e vai para casa e segue os protocolos de segurança, distanciamento social. Mas na operação isso não acontece. Então ao longo do tempo a gente foi aprendendo como tocar um dia a dia operacional, de separação de produto, de carga, recebimento de caminhoneiro que vem de fora, testes, medição de temperatura, pulseiras eletrônicas que garantem que eles não gerem o constrangimento, na verdade, por esse distanciamento social. Então muita coisa acontece porque as operações simplesmente não pararam. desinfecção da área de trabalho. Então parece uma coisa simples, mas quando a gente recuou as áreas administrativas para casa, as operações continuaram trabalhando. Então colocação de placas de acrílico, revezamento na hora de um almoço, para ter menos gente almoçando ao mesmo tempo, a gente teve que mudar a cara da operação. E vamos lembrar que se a gente pensar um pouquinho o que aconteceu ao longo da pandemia, a gente tem uma... a principal coisa que vai vir na cabeça de todo mundo é a explosão, por exemplo, do canal de e-commerce. O e-commerce mudou drasticamente o jeito de operar. E esse momento turbulento que a gente vive no Brasil, talvez seja o único por duas razões importantes. Se a gente lembrar outras crises que a gente teve, positivas ou negativas, porque para a supply chain ou para a operação, quando se vende muito mais do que se prevê ou muito menos do que se prevê, sempre dá um discurso muito grande operacional. Mas aqui o que acontece é que a gente tem uma coisa completamente, vamos dizer assim, entrópica no mundo como um todo. Porque canais disparam de vender, outros param de vender, lojas físicas, algumas tiveram que fechar. Então você tem o canal de farma que explode de vender também, porque acaba virando um canal de venda para itens que normalmente você não procurava numa farmácia. Então a gente teve uma coisa muito louca nesses momentos. Fora, obviamente, que ao longo do caminho a gente teve a moçada que se pré-estocou em casa de alguns produtos. Então, por exemplo, aquele primeiro começo da pandemia, higiene, limpeza, alimentação explode, depois muda materiais para home office. Então toda a partilhada informática também cresce muito. Então a gente tem uma crise muito maluca que vai acontecendo. Mas o que é interessante falar para vocês é, nós não só paramos as operações, ou paramos com muito poucos dias ao longo da pandemia, como essa mudança trouxe um impacto drástico para as operações. Porque a hora que eu falo assim, não, tá bom, não vendo mais para um supermercado, eu vou começar a vender para um e-commerce, uma operação de CD muda a sua cara. Eu preparava uma carga grande, mais fácil, um palette completo, para entregar um sem distribuição de um cliente meu, agora eu tenho que abrir a caixa e fazer um pique unitário, separar unidade por unidade e tal. Então, ao longo desse processo, também tem uma mudança da característica da operação. Então, muito rapidamente, as operações das empresas mudaram a sua cara, mudaram o seu DNA, estão sendo colocadas a toda prova. E pela primeira vez, o que a gente pôde observar nesse mercado é uma velocidade muito grande de implantação desses processos novos. É uma questão de sobrevivência, é óbvio, porque a gente tem um mercado muito dinâmico, mas nunca se mudou tão rápido as operações das empresas. E aí, a gente tem não só isso como um todo, mas alguns sinais importantes que a gente precisa destacar. Primeiro, um, não é menor o efeito do dólar para as operações de supply chain no Brasil. A gente tem muita dependência de importação de produtos, de matéria-prima e tal, e a gente teve um chacoalha na rede global. Vocês devem, não sei se todos vocês acompanham isso, a gente está vivendo de novo alguns isolamentos na China, e hoje você tem falta de contêiner, falta de agenda nos portos, falta de navio. Em alguns países, falta de caminhão. O frete, globalmente, subindo 15%, 20%, 30%. O petróleo disparando de preço. Então, isso tudo causa um evento, assim, muito incerto no Brasil. Então, é importante e relevante a gente separar isso. Então, a gente vive num mundo de incerteza hoje. Incerteza no quê? De demanda, de fornecimento, dos custos, de segurança e do futuro. Para um profissional de supply chain, a gente passou hoje a tomar decisão sem muita informação. A gente conversou muito no conselho, muitas das empresas, os próprios CEOs, o cara de vendas, viravam para o cara de supply chain e falavam, bom, você planeja a demanda, e agora? Como é que eu faço? Como é que a gente faz a previsão de vendas para daqui a três, quatro meses? Como é que a coisa vai acontecer? Então, nós tivemos que navegar num cenário com poucas informações. Então, muita na colaboração interna com os times de vendas, que está no campo, a troca de informações dentro da comunidade de supply chain foi muito importante para a gente poder vencer esse período e estar, pouco a pouco, recuperando os nossos níveis de entrega, os nossos níveis de serviço junto com os nossos consumidores. E aí, a gente está vivendo hoje, como eu falei, a história da China, uma coisa que a gente chama de efeito chicote. O que é o efeito chicote? Se vocês balançarem o chicote, aqui na ponta eu chacoalho, quando eu seguro o chicote, eu balanço ele aqui, chacoalho um pouquinho, mas no final, a ponta do chicote está tendo bastante variação. O que está acontecendo hoje é a mesma coisa. Então, liderar hoje uma operação está complicado, por quê? A gente está tendo, na verdade, pior que um chicote, muita variação de demanda. Ao longo do caminho, a gente teve um monte de distúrbios nas cadeias, então algumas fábricas de matéria-prima pararam. Hoje, como eu falei, estamos com problema de porto, capacidade de transportes e tal. A gente está vivendo o que a gente chama de efeito chicote. Então, muitas empresas falam, não, mas eu já voltei ao normal e daqui a pouco falta caixa de papelão, falta insumo plástico, faltam derivados de petróleo. Então, esse efeito, que a gente chama de efeito chicote, é um efeito que deve durar aproximadamente mais seis a nove meses em todas as cadeias. Se vocês conversarem com os caras de supply chain da empresa de vocês, vocês sabem que a gente, por exemplo, traz uma política de estoque de matéria pela embalagem, a gente sempre pensa no quê? Ah, eu quero ter meu estoque de demanda e o que a gente chama de estoque de segurança. Quase todas as empresas, pelo menos aqui no Brasil, já consumiram seus estoques de segurança. Então, hoje, quando a gente vai fazer uma compra fora de matéria-prima, de embalagem ou mesmo internamente, nós estamos comprando mais do que nós vamos consumir. Por quê? Porque as empresas querem repor o seu ciclo de segurança, repor o seu ciclo de venda e algumas ainda querem se proteger. Isso gera o que a gente chama de efeito adicional da demanda com o efeito chicote. Não existe capacidade de produção mundial para atender essa demanda de matéria-prima embalagem. Então, a gente ainda vai sofrer com decisões do tipo ou eu tenho que aumentar o preço, não vou ter produto para entregar para todos os meus clientes, talvez eu tenha que segmentar meus clientes. Por isso que nesse slide tem uma coisa muito importante que a gente chama de colaboração. E colaboração aqui é colaboração mesmo. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse NLP. Qual foi, as empresas que se saíram melhor nessa crise, conseguiram respirar um pouco mais, qual foi a metodologia que eles usaram? Escutar, conversar e dividir. Com quem? Com as equipes de campo, com os seus clientes, ser transparente na troca de informações para poder rapidamente capturar o que estava acontecendo no mercado e tomar as suas decisões internas. E aí, vamos falar um pouquinho do que é importante para uma área de operação e talvez nem todos vocês já tenham escutado o nome desse processo, mas esse processo que a gente rege operacionalmente uma companhia chama SNOP, ou Sales and Operation Planning, ou Planejamento de Vendas e Operação. Então, um processo estruturado de SNOP, ele é a espinha dorsal da operação de uma companhia. Por que ele é importante? Porque ele é capaz de planejar a venda olhando as próximas semanas, ou os próximos meses, ou o próximo ano, se vocês quiserem um horizonte maior, mas ele tem um ciclo, em quatro ou cinco etapas, depende do negócio, onde eu coleto os meus dados, capturo as informações de mercado, construo uma venda de baixo para cima, que a gente chama de bottom-up, ou seja, eu capturo a informação que está vindo do campo e traduzo no número de vendas, valido com o meu financeiro num capítulo de finanças para ver como é que está o P&L, como é que está o fluxo de caixa e tal, rodo isso para ver minhas restrições de capacidade de recebimento, de produção, de prestação de serviço, enfim, o que vocês tiverem no negócio de vocês, e aí eu vou lá e mato isso na reunião junto com o presidente, e valido o próximo ciclo. Normalmente as empresas fazem esse ciclo mensalmente, olhando os três ou quatro meses para frente, e quem tinha isso estruturado, quem escutou muito o que vinha do campo, quem ligou para os clientes, dividiu o que estava acontecendo, falou com seus fornecedores, colocou essas informações no ciclo, e obviamente foi um momento importante, porque você tem que deixar de lado uma coisa que é fundamental para o dia a dia, que é a meta, porque a hora que você entra num processo turbulento, como nós entramos neste último ano e meio, você tem que deixar a meta de lado e dizer, tá bom, como é que eu saio daqui, como é que eu sobrevivo ao longo desse processo, então esquece-se a meta por um tempo, e aí a gente senta e entra num processo de gestão de crise. Mas o SNOP já funciona assim, o que aconteceu em muitas empresas é que a gente acabou rodando dois ou três processos, no período que eu rodava um só, porque foram muitas informações chegando no começo. Então quem tinha esse processo estruturado de Sales and Appertition Planning, conseguiu navegar melhor, conseguiu capturar um pouco mais de informação e transformar, vamos dizer assim, numa certa realidade. O que o processo faz então? Cria uma previsão de vendas, valoriza, vê a questão da restrição de capacidade ou não, e leva até o CEO. Uma coisa legal para contar para vocês é que o sponsor desse processo, o grande patrocinador desse processo, é o próprio CEO da companhia, embora ele entre na última reunião. Então é importante dar credibilidade para o time, dar autonomia para o time, aterrissar o que está acontecendo, e a gente poder girar isso. Então, no próprio MBA, a gente conta um pouquinho do processo, e a gente notou estatisticamente que as empresas que tinham esse processo mais maduro conseguiram respirar e sair dessa crise melhor do que outras que não tinham e tinham esse processo mais desorganizado. É interessante também dividir com vocês que a área de supply chain em uma organização que é responsável normalmente por compras, operações de logística, demanda, customer service e tal, se a gente inverter a posição hierárquica e pensar por processo, a gente cuida dos três principais processos hoje. Normalmente é o SNOP, que olha o planejamento e a operação de curto, médio prazo, vamos dizer assim. O processo que a gente chama de order to cash, que é o faturamento, propriamente dito, eu recebo o pedido, faturo, entrego ou presto o meu serviço. Então esse é um processo de curtíssimo prazo que a gente está olhando o dia a dia. E algumas companhias, o processo de inovação, mas não, obviamente, de criação de produtos novos, essas coisas, mas ser o piemão do processo de inovação, que é o processo de mais longo prazo, também está dentro dessa coordenação da área de supply chain. Bom, e aí não podemos deixar de levar em conta o fato que a gente teve que tomar conta também da parte comportamental. Vocês imaginam, uma parte da moçada foi para casa, mas a operação continuou trabalhando no dia a dia. Então a gente criou, inclusive, dentro do supply chain, muitos profissionais começaram a se transformar praticamente num cara de RH, para escutar a operação, entender o que motiva esses caras a ser principalmente transparente com o que estava acontecendo. Então empresas que conseguiram, por exemplo, criar, na época, um reportezinho semanal dizendo quantos contaminados tinham, o que estava acontecendo, e ser transparente com o time, como é que tinham os procedimentos, qual é a capacidade que passa a ter, como é que eu vou diluindo os meus turnos, enfim, essas empresas ganharam também muita credibilidade dos seus colaboradores. Então, aqui tem um exemplo de um dos trabalhos que uma das empresas que a gente conhece fez, para olhar um pouquinho essa mandala, vamos dizer assim, de comportamento mental, que, olha, conexão, capacidade, plano de sucessão, dentro desse ambiente tão complexo. Então, olhando, lógico, toda a parte de comportamento novo, porque a gente não pode deixar de pensar que a gente teve muita mudança nos hábitos de consumo, na cultura das pessoas do lado digital, e isso vai se transferir para dentro das operações, sem dúvida nenhuma. Então, essa é uma coisa importante para ficar no radar de vocês. Bom, e aí, nessa crise especificamente, eu separei aqui, na verdade, o que a gente chama de... São três pedacinhos, né? O que foi na pré-crise, o lockdown, a retomada, com a que nós estamos vivendo até agora, que ainda não voltamos ao normal, e o novo reajuste de rota, ou o novo normal. Então, quando a gente olha esse desenho aqui, o que a gente pensa, na verdade? Bom, lá atrás, a gente teve um ambiente de muita incerteza. Muita! Não que a gente hoje tenha certeza de alguma coisa que vai acontecer, mas, obviamente, que as coisas já estão um pouquinho mais controladas e um pouquinho mais pé no chão para a gente planejar melhor. Então, lá atrás, comitê de crise, a questão dessa dicotomia entre pedaços da empresa estar em home office, o cara estar na operação, tudo isso, protocolo de segurança, né? Aquele medo que não tinha vacina, ainda, a gente não sabia como é que a coisa estava se desenvolvendo, a coisa foi andando. Então, tivemos, na verdade, um período muito complexo. Na retomada, a gente está tendo também retomadas diferentes por cada segmento da economia, né? Então, outra coisa, né? As mudanças que vieram de canais de venda, por exemplo, a força que as farmas desenvolveram, o e-commerce que explodiu, tem todos os estudos que dizem que a gente andou nesse um ano que o e-commerce estava prevendo crescer nos próximos cinco anos. Mas, aí você vai dizer para mim, pô, Paulo, mas agora volta ao normal e volta para trás. Não, isso é inelástico. Então, simplesmente, a gente antecipou coisas que aconteceriam daqui a cinco anos e estão acontecendo agora. O que é interessante também guardar para vocês como informação é que muita coisa de tecnologia nesse último ano e meio está sendo desenvolvido e que talvez não tenha sido lançado ainda. dessas grandes crises para as operações trazem muita mudança, muita tecnologia, muito processo. Então, a gente vai enfrentar agora um ciclo tecnológico acelerado nos próximos dois, três, quatro anos sem sombra de dúvida. Nós vamos ter muita mudança na maneira como a gente faz as coisas hoje. E no reajuste de rota? Bom, reajuste de rota começa com a fase principal. A hora que a gente começa a sair dessa questão pandêmica ou desse período de crise, a gente vai aterrissar num lugar novo, essa que é a verdade, com trabalho híbrido, a gente não sabe quem fica em home office e quem não fica, mas a gente vai ter, com certeza, um trabalho muito grande para mexer cultura organizacional e colaboração muito mais assertiva entre todo mundo da organização. Então, o que eu acho é que essa crise veio democratizar a informação dentro de uma companhia, quase dizendo que a importância da tomada de decisão do boarding lá em cima acaba sendo reduzida com a massa de informação que vem para baixo. Então, é importante escutar muito o time operacional e a galera que está embaixo. Legal? E o que a gente aprendeu? Bom, aprendemos várias coisas nesse meio do caminho. O que foi de novo? Primeiro, a questão do próprio trabalho remoto. O grande, talvez, não dá para dizer, a operação sempre foi uma coisa muito conectada de viajar, visitar a CD e tal, e de repente a gente não podia mais fazer isso. Então, aprendemos com o trabalho remoto. Aprendemos uma coisa muito importante também, a liderança local é fundamental. Então, o gerente do centro de distribuição, o gerente da fábrica tem um papel fundamental na gestão do recurso humano lá na linha de frente. Mas a gente aprendeu a trabalhar com vontade a questão remota. Segunda coisa, o senso de urgência. Óbvio que a gente tinha, todas as empresas tinham o seu jeito de trabalhar com seus lead times, com seus prazos, mas o senso de urgência mudou. Eu me lembro no começo da pandemia a quantidade de comitês de crise que a empresa onde eu trabalho e outras empresas fizeram também, a velocidade foi uma completamente diferente do que a outra. Então, mudou o senso de urgência. Então, vou usar o exemplo de um desses bancos, não vou citar o nome, mas um dos bancos que fez essa mudança grande de levar o pessoal para casa e não voltou até agora. Vocês imaginam que em 10 dias eles conseguiram virar toda a questão do VPN deles para 50 mil acessos a partir de casa e a coisa funcionou e nada parou. Teve troca, por exemplo, de processos de atendimento que era por pessoa, então teve que fazer algumas ajustes para poder fazer com o robô por um tempo que você não sabia se ia ter todas as pessoas disponíveis ou não. Então foram mudanças grandes e importantes que a gente teve num curto período de tempo. Então, o heart count, já falei, mudou o conceito de o colaborador ser uma contagem de cabeça é uma contagem de coração. Então conta mesmo cada colaborador, a gente mergulhou, todas as empresas mergulharam nas famílias, nas contaminações, quem está internado acompanhou, como acho que nós nunca fizemos antes. O gerenciamento de crise, obviamente, a importância do SNOP, a importância do botão na app, como eu falei para vocês, um tema muito bacana que é o que a gente chamou de simplificação operacional. toda crise traz uma revisão para as operações e para os processos como um todos de coisas que a gente faz e muitas vezes não agregam o valor e que a gente pouco senta e revisa. Então, é importante isso porque muitos processos foram simplificados e vão continuar simples daqui para frente. Flexibilização que eu chamo no end to end. O que acontece? Lá atrás você tinha um acordo de nível de serviço entre muitas empresas muito rígido e tal e com a entrada nessa crise a gente aprendeu que algumas coisas a gente pode flexibilizar, pode conversar, pode ser transparente, pode entender melhor e acho que quem conseguiu flexibilizar isso saiu muito melhor também do que entrou na crise. E, obviamente, inovação como um todo, não só inovação de produto, mas inovação nos processos, trazer tecnologia para dentro do dia a dia e o que a gente chama de customer care que é, no fim das contas, apesar de toda a crise, apesar de todo mundo cuidando dos seus recursos internos, a gente também passou a ter um carinho especial pelos nossos clientes porque todos eles também passaram por problemas na ponta. E daqui para frente, o que nós vamos ter? Bom, daqui para frente uma coisa legal, e aí dividindo com vocês de RH, o supply chain ganhou um espacinho maior nas organizações. A área que era de operações só entrou muito fundo no dia a dia de tomada de decisões e tal. Então, quando a gente tem um período de crise como esse, normalmente uma área de operações se torna mais relevante. Então, é importante cuidar dessas pessoas, cuidar desses líderes, porque eles vão ter um espaço cada vez maior dentro da organização, porque, como eu falei, é uma área que protege a estratégia da companhia, tem que estar muito conectada com isso. O e-commerce se veio para ficar, então, como eu falei, os cinco anos que a gente falou que aconteceram em um ano só é inelástico, então isso vai continuar na velocidade que está, talvez cresça, não numa velocidade tão exponencial como foi nesse ano, mas isso vai continuar acontecendo, o canal digital veio para ficar e vai continuar nessa direção. O que eu chamo de digitalismo, o digitalismo é, a gente vai trazer muita coisa digital para dentro de casa, então, o supply chain vai ser uma área que vai liderar muito dessa transformação digital, agora, transformar digitalmente, eu faço uma brincadeira que é, não é porque eu pego uma folha, carimbo três vezes e subo isso dentro de um computador e o carimbo acontece virtualmente três vezes, para fazer esse digitalismo, o que eu preciso na prática é revisitar o processo. Então, muita coisa do do it yourself, ou seja, tem muita gente fazendo coisas bacanas por si mesmo, a própria educação, muita gente estudando muitos temas aí ao longo desse processo, a gente tem notado isso, o mundo online trouxe um acesso a muita informação, então, os líderes estão também se desenvolvendo. Aqui, eu pulei para falar por último, que é o customer experience, ou seja, a gente vai continuar cuidando do cliente, entendendo cada vez mais a fundo a experiência que ele tem de relação com os nossos negócios. como oportunidades, e aí eu divido com vocês, metodologia ágil é o nome da moda. Então, se vocês, eu já escutei na palestra anterior, peguei o finalzinho aqui, já estava falando sobre métodos ágeis, mas é isso, a metodologia ágil vai suportar esse mundo híbrido, esse mundo digital que a gente está tendo e que vai, obviamente, conectar cada vez mais as organizações. O entusiasmo digital, porque estar no mundo híbrido muda a maneira como que a gente se conecta. Vamos pegar um exemplo aqui agora, eu estou olhando para uma parede onde tem uma câmera conectada e não estou vendo nenhum de vocês aqui agora. E a gente tem que ter o mesmo entusiasmo que se estivesse num palco olhando para 300, 400 pessoas. Então, isso muda um pouco. Então, uma coisa que eu acho que os RHs têm que cuidar é um pouco desse novo momento. Trabalhar virtualmente, trabalhar do modo híbrido, tem que ter um pouquinho de adaptação das características, alguma questão de soft skill para mostrar se adaptar bem a esse mundo. E, obviamente, o que a gente chama em supply chain agora, a gente vai olhar muito nessa cadeia de eficiência, o design to value. Ou seja, nós vamos cuidar do projeto de valor dos produtos, dos serviços que a gente presta. E o que a gente quer em termos de perfil para a operação, mas acho que vale para todas as áreas, é o processo de adaptação intencional. O fato é, as coisas mudaram, o mundo mudou, as pessoas precisam querer se adaptar. Então, a gente tem um momento agora que eu estou escutando, muitas empresas obrigando os caras a voltarem 100% presencial, enfim, o fato é que as coisas mudaram. Então, precisamos tomar um pouco de cuidado com isso, cultura da empresa, momento que os outros mercados vivem, os concorrentes e tal, para ver o que vai acontecer. E o risco que a gente tem, obviamente, desse mundo novo, é como é que a gente vai formar os novos líderes, quais são os atributos que esses caras vão ter, principalmente o cara que está no dia a dia tocando uma operação, um processo transversal, a gestão de carreira, então, é sempre um ponto de risco, porque a gente se preocupa, por exemplo, para quem está indo para o mundo virtual, uma área mais operacional, indo para o mundo virtual, como é que o cara tem visibilidade do trabalho que ele faz, o burnout como um todo. Veja, a gente tem uma tensão muito grande, ainda mais com quem está trabalhando presencial em uma operação, então, você tem muito caso de burnout pipocando nas empresas e, obviamente, as abundâncias de informação, se são boas, por um lado, são risco, porque é tanta informação é tanta coisa que as pessoas podem se perder um pouco nesse processo. Então, acho que é isso. Então, eu queria aproveitar os últimos minutinhos para responder algumas perguntas se vocês estiverem e agradecer o espaço aqui para dividir um pouquinho do supply chain com o time de RH, que é sempre um baita parceiro nosso e está sempre junto da gente no desenvolvimento, contratação, retenção dos talentos, enfim, é isso, pessoal, muito obrigado, viu? Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui para poder conversar com vocês aqui. E, Paulo, muito bom te ouvir, viu? Fiquei entusiasmada com a sua palestra, incrível, parabéns. Eu que agradeço o espaço, viu? E eu já queria puxar um gancho para falar sobre esse termo entusiasmo digital. Temos dois minutinhos aí. Eu gostei muito dessa abordagem sobre esse entusiasmo e que permeia as nossas empresas, né? Fala um pouco mais sobre isso. Não, então, na verdade, o que é importante disso, né, Noara, é o seguinte, o que eu chamo de entusiasmo digital? E a gente tem trocado muito. Eu, como dou aula, já dou aula aqui na live, no MBA online, faz uns quatro, cinco anos, a gente notou uma coisa super interessante, né? Quando eu comecei a dar aula, ele é simplesmente, né, eu sentava em frente do meu computador, abria a minha câmera e dava uma aula tal. O que a gente notou com esse processo de as empresas foram para casa, as pessoas foram para casa e tal, o que aconteceu? A gente começou a tomar alguns cuidados, né? Pequenos e simples investimentos no equipamento bacana, numa camerazinha mais legal, né? A gente, um fundo mais divertido, eu estou aqui hoje numa sala com todo o fundo branco, mas quando eu dou aula, eu tenho umas coisas legais que eu boto no fundo. Então, tem um certo preparo. Não só isso, como a gente tem que prender um pouco da timidez, agora eu estou ouvindo ainda no ar aqui, mas de olhar para uma câmera e ter a mesma, vamos dizer assim, A mesma energia do que se estivesse falando para o pessoal numa sala de reunião. Então, quantas reuniões a gente não entra, né? E você vê a fotinho das pessoas e não vê a cara das pessoas. A gente perdeu o não verbal da história. E aí, muda todo o conceito. Se você não está vendo a reação da sua plateia, né? Obviamente, a gente continua vendendo projetos, a gente continua contando o que está acontecendo, continua explicando, né? As árvores de perda das operações. E se você não tiver toda essa animação, vamos dizer assim, para dividir com a moçada toda essa energia, você tem um risco de perder esse público, né? Uma coisa que eu escutei não era muito legal, é que já tem muitas empresas orientando que as reuniões online não tenham mais PowerPoint de fundo. Por quê? Para o cara poder, você poder instigar as pessoas a te ouvirem. Quando você bota uma tela, às vezes o cara vai ler a tela e já não escuta o que você está falando. Então, tem muita gente já tirando das reuniões do PowerPoint, as reuniões passam a ser como se fosse uma reunião sentada numa mesa. Então, isso é que eu chamo de entusiasmo digital. Mudou. A maneira de contar uma história mudou, a maneira de a gente se comunicar, porque está olhando para uma camerazinha, às vezes você está sozinho, só sua câmera aberta mudou. Então, é importante ter essa energia toda para dividir com o resto dos times. Maravilhoso, Paulo. Fique à vontade para se despedir, já estamos nos minutos finais aqui desse grande evento. Não, eu queria mais uma vez agradecer, achei super honrado e orgulhoso com o convite, porque estou acostumado sempre a palestrar nos eventos de supply chain. Acho que é minha inauguração num evento que é meu supply chain de RH. Mas é importante a gente ter esses contatos cross, porque não tem jeito, né, gente? Gente é a coisa mais importante de qualquer negócio. E a operação depende de gente, de gente no campo, de gente no CD, gente na fábrica, gente prestando serviço. Então, é muito, para mim foi muito bacana poder dividir com vocês essa experiência de supply, fazer uma propagandinha nossa para vocês aí, porque, de fato, não é fácil navegar num horizonte tão conturbado como a gente está vivendo agora. Então, meu muito obrigado a todos vocês, principalmente a live pelo convite.